Vou começar 2022 com resenha sim. E aí? Ficou curiosa? Então não sai daí porque eu já volto. Eu já volto e feliz ano novo. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Cerqueira, sou do blog Indica ou Não Indica. E antes da gente começar aquele papo maneiro, já se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações possíveis para que o YouTube possa sempre te avisar toda vez que essa garota aparecer por aqui. Quem vai passar pela minha malha fina e também análise, diga-se de passagem, muito certeira, é essa dupla aqui da Salon Line, linha meio liso, colágeno vegetal. Essa dupla aqui faz parte da linha Spa Capilar, veio com tudo no ano passado e é claro que eu não podia deixar de trazer resenha aqui para o canal. Por quê? Porque tem colágeno vegetal. E toda vez que alguém me fala que tal produto tem colágeno, o meu psicológico automaticamente já diz Mano, vai encorpar o cabelo, será? Então bora analisar, mas primeiro eu preciso apresentar esses caras aqui, vem comigo. A linha é composta por shampoo e condicionador. E de cara a dupla já promete proteção, força e flexibilidade dos fios, servindo sim para cabelos danificados. É uma linha voltada para as rainhas do cabelo liso, seja natural ou não, totalmente vegano, shampoo com supato forte, supato convencional, condicionador, rola uma parafininha, por isso não é liberado para as técnicas de low e nem no-poo. E por favor, não me julguem e nem me cancele, ok? Porém, ambos os produtos são compatíveis para nós anezadas, bem como outros tipos de química. Mas o sua só cacheada, só ondulada, posso usar? Se você é curioso, assim como eu, pode sim, saiba que não vai modificar a estrutura. Fica a dica. Além de tudo isso que eu falei, a linha também promete controlar o frizz. Na composição reinando, literalmente, nós temos o colágeno vegetal. Por que vegetal? Porque é uma linha vegana. Se não fosse vegano, seria o que? O colágeno de origem animal. E até aqui eu posso dizer que o colágeno vegetal, ele soa mais como um ativo hidratante, embora também possa fazer parte da etapa de reconstrução. Mas por ter uma pegada vegetal, ele não vai enrijecer os nossos fios. E pode até ser que trate a espessura, melhorando, inclusive, aquele aspecto de cabelo ralo. Será? Será que isso se aplica para essa dupla aqui? É isso que nós vamos conferir agora. Vem comigo. Fiquem atentas à textura do produto. Como vocês podem ver, é um shampoo hidratante, cremoso, levemente perolado. E que quando você aplica no couro cabeludo, ele vai formando uma gentil espuma. E aí eu aproveito o quê? Para massagear. E o cheiro, a fragrância, já vai entregando tudo. Como eu gosto. Sério. E se for preciso, repito o processo, o que de fato eu acabo fazendo. Só de enxaguar, eu meio que sinto o meu cabelo encher. Algo muito característico de produtos que tenham colágeno na composição. Então até aí eu já comecei a perceber. Tá rolando alguma coisa, acredito que seja assim o colágeno. O mais legal é que o cabelo não fica com aquele aspecto elástico ou rígido, até por conta do supato. E isso eu já gostei logo de cara. Como eu não tenho a máscara aqui, vou improvisar com o condicionador e vida que segue. Vou tirar o excesso de água com a toalha. E como o condicionador tem a mesma textura de um creme de tratamento, eu já venho aplicando ele com o primento e ponta. E nesse processo de vai e vem, eu já vou sentindo o meu cabelo desmaiar. E aquela sensação de encorpado parece que vai se perdendo. Até aí eu fico meio triste, mas continuo porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Socorro. Piada infame, eu sei. E sim, eu continuo a sentir o meu cabelo desmaiar. Sinto ele mais leve, reparado, selado. E olha que eu ainda nem enxaguei. E tudo isso é por conta do colágeno? Talvez. Mas a Salon Line trabalha também, principalmente na composição do condicionador, com silicones especiais. E são justamente eles que vão dar esse controle do frizz e meio que vão criar uma película protetora pra dar esse aspecto aveludado. Isso é legal. Se eu tô usando o condicionador meio como uma máscara, vou deixar agir aí de dois a três minutos e vou enxaguar. Enxaguei o meu cabelo e ainda assim continuo sentindo que aquele aspecto de cabelo encorpado que o shampoo trouxe parece que foi embora. Socorro. Será que ele não volta? Calma, calma. Vou deixar esse cabelo secar natural. Não vou usar nem finalizador pra ver qual o real resultado dessa dupla aqui. Eu acho que eu nem preciso me estender muito porque tá aqui, né, gente? Olha só. Olha esse brilho. Assim, eu sinto o meu cabelo mais alinhado, eu sinto o meu cabelo realmente sem frizz. Eu não sinto aquela sensação de fio encorpado, mas eu sinto o meu cabelo mais cheio, como se ele tivesse dobrado o volume. E isso é muito legal. Aliás, é esse efeito que eu quero sentir toda vez que eu for usar um produto que tenha colágeno na composição ou até mesmo ácido hialurônico, principalmente colágeno vegetal. Se tivesse que atribuir uma nota como de fato eu vou, é claro que é nota 10. Shampoo e condicionador, meu liso, Salon Lime, colágeno vegetal, despa capilar, eu indico. E se tu mulher que tá me assistindo agora, já fez uso dessa linha aqui, talvez eu esteja atrasada, talvez eu esteja atrasada. Então provavelmente você já usou primeiro. Comenta aqui, deixa a sua opinião, que eu quero muito saber. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, gratidão por tudo e tchau! Tchau!